Quando você diz numa pessoa conquistar a sua liberdade, quais são alguns pontos que privam a liberdade delas e que elas não conseguem enxergar? Eu vou te dizer, todos nós somos escravos de algumas coisas e o primeiro movimento, os primeiros grilhões que colocam na gente, as primeiras correntes que colocam na gente é as correntes ligadas à criação que você teve, as crenças que você teve que vieram dos seus pais, são os moldes mentais, os modelos de mundo. Minha mãe tem os modelos de mundo dela, meu pai também, isso foi passado para mim e muitos desses modelos me limitavam e me limitam até hoje, mas é natural, é um jogo, você não vai conseguir que seu pai não te limite, seu homem não te limite, isso é natural, essa criação vem. Vai de você descobrir através de um ambiente de desenvolvimento humano, isso aqui é um ambiente de desenvolvimento humano, um curso, um livro, uma conversa com um grupo de homens e mulheres que estão buscando evoluir, ambientes de desenvolvimento humano, quais são as crenças que você tem que estão arraigadas, profundas e quais são as novas crenças que você tem que ter? Crenças moldam completamente o comportamento das pessoas. Por que eu ajo de um jeito? Por que eu sou infiel? Por que eu sou uma pessoa que não consegue manter dinheiro na minha vida? Por que eu sou gordo? Por que eu sou viciado em maconha, cocaína? Por que eu sou viciado em jogo? Por conta das crenças que você tem. As pessoas não tem a menor ideia, as pessoas são analfabetas em relação a quais são as crenças que dominam as suas vidas, quais são as necessidades que dominam as suas vidas. Então, essas pessoas não são livres porque nem sabem o que está pilotando as suas vidas. As pessoas acham que elas tomam as decisões nas vidas delas. Isso é mentira. Quem toma as decisões na sua vida são suas crenças, valores e necessidades. Aí eu pergunto, quais são as suas necessidades? A pessoa não sabe quais são as necessidades dela. Quais são as suas crenças? A pessoa não sabe. Quais são os seus valores? A pessoa não sabe. Então, essa pessoa vive no mundo como um walking dead. Ela é um zumbi. Ela vive e vai tomando decisões conforme os ventos sopram. Pandemia vem. Pessoas querem se matar. As pessoas não sabem quais são as suas crenças, valores. Não sabem quais são as suas necessidades. Um filho diz que não ama mais. Desestrutura uma mãe completamente. A mãe agora quer se matar. Você entende? Então, assim, as pessoas não têm isso. Então, como que eu desenvolvo isso, Wendell? Vocês têm que estar em ambientes de discussão e de busca de desenvolvimento humano. Só que o que acontece? As mulheres são mais abertas pra isso. Homens mais fechados. Homens acham que isso é uma bobeira. Desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, isso é uma bobeira. O negócio é trabalhar e ganhar dinheiro. Exatamente. E aí a gente tem o quê? 92% dos moradores de rua são homens. Verdade. Mais de 90% dos assassinatos acontecem homens matando homens. E mais, homens solteiros matando homens solteiros. Homens solteiros é desfuncional pra sociedade. Cara, a gente tinha que fazer um podcast só sobre masculinidade aqui. Ia ser legal, hein? O homem solteiro é desfuncional pra sociedade. O homem, ele se torna mais funcional pra sociedade, ele se torna mais centrado quando ele tem um relacionamento. Não tô falando de relacionamento com mulher ou outro homem, não importa. Mas ele é mais centrado. Então, as mulheres estão mais abertas pra buscar desenvolvimento humano e os homens muito menos. Não tô falando de relacionamento com mulher ou outro homem.